Eu não prego por contenda, meu amigo, também não prego por ganância, não. Eu prego com um único pensamento, que as pessoas possam entender e possam sair do erro enquanto é tempo. Porque em evangelho existe muitos, falsos profetas demais, falsos apóstolos demais, falsos líderes, meu querido, incontáveis, falsos pastores, meu amigo. Eu que o diga, fui vítima deles. E luto contra eles dentro do meu próprio rebaio. Eu sei apacentar. Eu não apacento as pessoas por vaidade, nem por necessidade física. Eu apacento as pessoas por determinação do Altíssimo e seguindo as suas instruções. Instruções, ensinamentos, que antes de tudo eu admiti como correção na minha vida. Para poder corrigir aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aceita correção. Quem não é de Deus não aceita. Não quer. Quer continuar como filho do dragão. É. Na morte. No erro, no engano, na mentira, dizendo para si que é de Deus. Mas que Deus? Um Deus que não corrige. Que não repreende. Um Deus que não exorta e não admoestra. Um Deus que não fala da morte. Não. Eu tenho um Deus que fala da vida. E aponta a morte para que você saia dela. O salário do pecado é a morte. Definido. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sim, é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Por. Por Cristo Jesus. Ele está na sua vida. Você vive por Cristo Jesus. Pensa por Cristo Jesus. Age por Cristo Jesus. Fala por Cristo Jesus. Pratica a justiça por Cristo Jesus. Pratica a verdade por Cristo Jesus. Você padece por Cristo Jesus. Então você está jogando a sua vida eterna fora. Porque se você. Pega a graça de Deus. Revelada em grego. Para defender o hebraico e os anjos. O que você está fazendo? Você não sabe o que está fazendo. Em Gálatas capítulo 3. No verso 7. E sabei que os que são da fé. São filhos de Abraão. Ora. Tendo a escritura previsto. Que Deus havia de salvar. Ou de justificar pela fé. Os gentios. Não os hebreus. Os gentios. Não os judeus. Anunciou o primeiro evangelho em Abraão. Olha que coisa tremenda. Em hebraico. Olha que coisa tremenda. Dizendo. Todas as nações serão benditas em ti. Então todas as nações serão benditas pelo evangelho pregado a Abraão. Em grego. Todas as nações do mundo serão benditas com o crente Abraão através do evangelho pregado a ele. Agora veja a coisa interessante. Verso 9. De sorte que os que são da fé. Os que são do evangelho. Da fé. São benditos com o crente Abraão. E os que são da lei. Malditos. Está aqui. Está aqui. Verso 10. Enquanto o evangelho pregado a Abraão 430 anos antes foi para que todas as nações do mundo foram benditas com o crente Abraão. Veio a lei para tornar todos os malditos lá mesmo entre os judeus. E em toda a terra. Olha lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. E agora? Em hebraico, meu amigo. Em hebraico. Você entende por que é necessária a correção? Para tirar o cara da maldição. Ele é levado a praticar as suas ofensas. Ele é levado a viver a ira para nunca sair debaixo da maldição da lei. Por isso é necessária a correção do caráter, correção do conduto, a postura. Correção da maneira de ser, falar, sentir, agir. É necessária a correção dos pensamentos. A pessoa recebe o novo entendimento. Então, ela recebe a correção para haver uma transformação da sua natureza maligna numa natureza divina. E essa natureza divina tem que ser revelada no novo comportamento. Que só é possível pela correção. E a correção tem que ser revelada a imagem de Deus. Que coisa tremenda! Tem que ser revelada a imagem de Jesus. Senão, a imagem é a do derrotado, fracassado, vendido e morto Adão. E Adão está na mão de quem? Na mão de quem? Se Adão foi jogado fora do paraíso. Que figura tremenda! E Adão foi proibido o caminho da árvore da vida que é Cristo. Cristo vem e abre o caminho. Para você poder chegar a Deus através da correção. Que coisa tremenda! Mas tem gente que não entende. Vamos lá? Porque todos, todos aqueles, pois, que são, que são, que são das obras da lei. Que praticam as obras da lei. Que vivem as obras da lei. Que amam as obras da lei. Que estão debaixo da lei. É isso aqui, ó. Estão debaixo da maldição. E as pessoas estão assim dentro da igreja. Porque elas não exercitam a mudança, a transformação da correção imposta pelo evangelho. Imposta por Deus. Maldito todo aquele que não permanecer está escrito em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ora, o livro da lei é o livro das maldições. Está escrito em hebraico. É o livro das maldições. É o livro das subversões angelicais. Vamos falar assim. A subversão dos anjos. Ali está a maca da rebelião. Da prevaricação. Ali está a maca e a consagração do ministério da morte e da condenação. Ali está a força do inferno, meu amigo, o negócio violento, dentro do ser humano. Porque ela opera o ódio, ela opera a ofensa, ela opera a maldição, a vida do cara é uma desgraça. E como você sabe, maldito fruto do teu ventre, filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro, você nunca terá domínio sobre ele. Então se o filho é maldito desde o ventre, e ainda como está escrito, Deus lá perseguirá a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem, o inferno está estabelecido aonde? Dentro do ventre da mãe, porque a semente do pai é maldita. Prova para mim o contrário. Êxodo capítulo 20, verso 3, 4, 5. Deuteronômio 28, verso 18. Maldito fruto do teu ventre, nada querido. Esse é um negócio grave demais. E o cara ainda está defendendo o hebraico, a lei, e quer partir para cima de mim. Não, não, espera aí, dá uma pausa aí. Sai dessa maldição, cara. Pelo amor de Deus. Deixa o amor entrar na sua vida. Deixa o zero, o cuidado, a bondade, a benignidade entrar na sua vida. Para com isso. Olha o que está no verso 11. E é evidente que, olha lá, pela lei, ninguém será a justiça diante de Deus. Por quê? O justo verá da fé. O justo verá da fé. O justo verá da fé. A fé de Abraão, Isaac, Jacó, a fé de José. Aquela fé que Moisés tinha, teve durante e depois, quando disse, ó, o Senhor é vosso Deus. Levantará um profeta assim como eu, aí lhe ouvirei. Só esquece de tudo que esses anjos falaram aqui. Fica atento, quando ele vier, ouve ele. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Do 15 ao 19. Está lá. Então, aí aqui eu volto para te mostrar. Olha lá. Ora, ora. Verso 12. A lei não é da fé. 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 Mas o homem que fizer essas coisas, viverá por ela. Viverá por ela. Paulo deu uma mexidinha aqui só para... Ó, quer ver pela lei? Viva. Quer ver pela fé? Viva. Mas o homem que fizer essas coisas, viverá por elas. Mas, está claro. Que pela fé, todos serão justificados. E pela lei, ninguém, nenhuma carne será juscada diante de Deus. Por quê? Porque a lei é subversiva aos valores divinos. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, Moisés, por causa das transgressões. A lei instiga a transgressão e condena. Oh, que coisa tremenda. Que subversão violenta. Olha lá, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Maldito, maldito. Então Jesus tirou a sua maldição para ele. Puxou para ele, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que? Pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Pastor, então, nesse caso aí, como é que fica essa fé? Não, essa fé só é possível pela justiça de Deus. Mas qual que é a justiça de Deus? É o Evangelho. Quer ver? Eu vou te mostrar. Romanos, capítulo 1. Eu vou te mostrar. Por que que o homem tem que ser corrigido? Olha lá. Por que que o homem tem que ser corrigido? Verso 16. O assunto da epístola. A justiça pela fé. Está escrito aqui, em grego. Não é em hebraico. Porque não me envergonha do Evangelho de Cristo. Em grego. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em grego. Pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em grego. Não é em hebraico. Primeiro do judeu. É. Em hebraico. E também do grego. Em grego. Mas a salvação é pelo Evangelho. Ele é o poder. Em grego. O poder não está em hebraico. Jamais estaria em hebraico. Deus não daria essa glória aos anjos, meus amigos. Criei filhos exalceios, mas eles prevaricaram contra mim. Está falando dos anjos. Isaías, capítulo 1. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento a manjedoura do seu dolo. Mas Israel não tem conhecimento. Está vendo? Israel não sabe nada. Não tem conhecimento. Não tem entendimento. Aí veja, a coisa é tremenda. Então sobrou tudo para os gregos. Sobrou tudo para o mundo. Menos para os judeus. Está escrito por gente de outras línguas falaria este povo. Mesmo assim não me ouvirão. De outras línguas é o grego, é o inglês, o francês, o alemão, até o japonês. Mas os judeus não aceitam de jeito ou maneira nenhuma. De jeito ou maneira nenhuma. Faz tempo que eu não escuto ninguém falar assim, né? De jeito ou maneira nenhuma. Então, meus amigos, agora veja a coisa interessante. Quer dizer que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Primeiro foi para os judeus, porque o evangelho foi pregado na Abraão. Exatamente para eles. Mas eles recusaram. E depois sobrou para os gregos. E dos gregos para o mundo inteiro. É em gregos. Mas olha só, o que diz o verso 17. Porque nele, nele quem, pastor? Nele, no evangelho. No evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha lá. Se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Opa! A justiça de Deus de fé em fé se descobre em grego. No Novo Testamento. Não é em hebraico. Então, realmente, nós temos duas justiças. A justiça da lei e a justiça da fé. Qual das duas você quer? Não parece. Mas, às vezes, eu acho que é. Conselho e café. Toma quem quer. Nele, no evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Jesus Cristo. Se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em grego. Não é em hebraico. E como se não bastasse, eu vou levar você lá no livro de Filipenses, capítulo 3. Para acabar de vez. Com essa tua agonia. E quem sabe você possa dizer assim, não, realmente, esse velho está certo. Eu não posso errar. Porque se eu errar, quando eu fechar os olhos, eu vou levantar aonde? Nas mãos de quem? Na fé? De Jesus Cristo? Ou na justiça dos anjos? Você escolhe. Tudo é uma questão de escolher. Olha a coisa interessante. Quem nos ensina e nos fala é o próprio Paulo. Ele diz quem ele era. No verso 5. De Filipenses, capítulo 3. Ele era circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreu. Segundo a lei foi o fariseu. Tudo isso em hebraico. Olha lá. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Em hebraico. Segundo a justiça que há na lei, em hebraico, ele era irrepreensível. Olha a coisa também. Mas o que para mim era ganho, em hebraico, reputeio perda por Cristo, em grego. Olha a coisa também. E na verdade, tenho também por perda todas estas coisas em hebraico. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, em grego. Agora vamos pensar assim, verso 8. E na verdade, meus irmãos, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência da correção. Olha lá. Da admoestação, da exortação, da repreensão de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofria perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Para ganhar a Cristo, em grego. Ganhar a Cristo depois da correção. Então vem a correção, a disciplina, os ensinamentos, as instruções, a admoestação, exortação. Vem tudo para você sair daquela morte, sair daquela condenação, sair daquela desgraça, daquela ruína. Foi isso que Paulo entendeu. O que adiantava a ele ser circuncidado ao oitavo dia? Nada. Da linhagem de Israel, menos ainda. O que adiantava a ele ser da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus? Segundo a lei, se fariseu. O que adiantava? Nada. Tudo em hebraico. Não valia nada. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Em hebraico. Segundo a justiça, que é na lei, em hebraico, ele era irrepreensível. O que valia? Nada. 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 Ele precisava de correção. Por que ele precisava de correção? Porque o monstro estava dentro dele. Quer ver? O monstro estava dentro dele. O monstro estava dentro dele. O dragão estava dentro dele. Olha lá. Olha lá. Atos 26. E às vezes o dragão pode estar dentro de você e você não sabe. Olha lá. Paulo estava onde? Paulo estava onde, meus irmãos? Paulo estava lá com o rei Agripa. Meus amigos, Paulo estava ali se desnudando, se expondo, diante do rei Agripa e diante do mundo, para nosso exemplo. Quando Deus chamou Paulo, você vê aqui no verso 18, verso 16, capítulo 26, mas levanta-te, ponte sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr, por correção. O ministro é um ministro é um ministro. O ministro é um ministro é um ministro, disciplinado, instruído e ensinado. Eu vou te corrigir, rapaz. Eu vou te corrigir, rapaz. Tá pensando o quê? Que essa sua velha natureza maligna vai me servir? Não. Dizem, vou te corrigir, vou te disciplinar. Te exortar, te demonstrar, te preparar para te pôr por ministro. E testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Te corrigindo e te disciplinando. Livrando-te deste povo dos judeus, que vão te odiar, te perseguir, te caluminar, para te matar. E dos gentios também, que não vão amar você. A quem agora te envio. Quer dizer, Deus instruiu Paulo em tudo. E disse uma coisa interessante. Para lhes abrirem os olhos. Os olhos de todos estavam fechados. Talvez o seu esteja também. Fechado. Você não tem compreensão, não tem entendimento, não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem nada. Olha lá. E das trevas, os converteres à luz. E você está nas trevas. Trevas é ignorância. Isso é satês, loucura e imprudência. Onde o homem não sabe o mal que vai chegar. Trevas. Ele vive ilusionado. Olha. Para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz. E do poder de Satanás. Com hebraico e tudo, o cara está no poder do Satanás. Com hebraico e tudo. Eu não sei por que me fazem tanta pergunta besta. Com hebraico e tudo, o cara está no poder do Satanás. E agora, através de Paulo, recebe entendimento. A fim de que recebam a remissão dos pecados. Em grego. E sorte entre os santificados. Em grego. Pela fé em mim. Em grego. Pelo que eu arrei a gripa. Não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava dando um testemunho tremendo. Estava se expondo. Agora veja a coisa interessante. Ele disse no verso 4. A minha vida. Pois, desde a mocidade. Qual haja sido desde o princípio em Jerusalém. Olha só. Entre os da minha nação. Todos os judeus o sabem. Olha que coisa tremenda. Sabendo de mim desde o princípio. Se o quiserem testemunhar. Se o quiserem falar. Mas quando o ódio está dentro. O cara está com raiva. Ele só quer matar. Destruir. Arrebentar. É o que eles queriam fazer com Paulo. Eles estavam cegos. Nas trevas. E eu pergunto. E no poder de quem? De quem, meu amigo? Com hebraico e tudo. Sabendo de mim desde o princípio. Se o quiserem testemunhar. Que conforme a mais severa seita da nossa religião. Severa. Vocês sabem o que significa uma seita severa? Ou uma severa seita, meu amigo? Você tem noção? Da onde vinha essa severidade? Que lhes deixava cegos? Nas trevas? E no poder de quem? Sabe, quando nós observamos essa realidade. Sabe? O verso 5 do Atos capítulo 26. É chocante e marcante. É possível que você já tenha lido. Muitas vezes. Mas nunca tenha se atentado. Para tão grande momento como esse que eu vou te apresentar. Paulo disse. Sabendo de mim. Desde o princípio. Olha só. Se o quiserem testificar. Isto é. Se o quiserem testemunhar. Confirmar. Relatar. Se o quiserem. Falar a verdade. Quem eu era. Como era. O que fazia. Como fazia. Quais eram os meus princípios. Que homem frio. Que eu era. Se o quiserem testificar. Testemunhar. Que. Conforme a mais severa seita da nossa religião. Vivi fariseu. Você tem noção. Do que significava ser. Uma severa seita farisaica. Sabe meu amigo. Uma seita severa. Uma religião severa. Uma filosofia severa. Uma prática severa. Dos princípios. Daquela lei que Paulo vivia. Era nada inclinado a indulgência. Nada inclinado a misericórdia. Nada inclinado a bondade. Ou a condescendência. Nada inclinado a compaixão. Aquela severa seita. Ela impunha condições. Em todo o seu rigor. Sem nenhuma complacência. Paulo está falando. De uma rigorosidade. Imensa. Dos princípios. Daquela seita. Está dizendo o quanto eles eram inflexíveis. Nas suas decisões. A severa. É ser extremamente séria. Grave. E se caracteriza pela respidez. Pela dureza. Pela rigidez. Que não dá margem. De forma nenhuma. A repreensão. Ou a censura. E já resolve o problema. Sem misericórdia. Uma seita austera. Cujo objetivo é cumprir com rigor. Sendo implacável. Inflexível. Entrando a sua forma de ser. Pensar. Viver. Agir. E falar. Aquela seita. Meus amigos. Ela se mantinha cuidadosamente. Num padrão. De comportamento. E numa autodisciplina. Que requeria uma vigilância. Impressionante. Paulo sabia que vivia de forma pontual. Porque severidade é pontualidade. É exatidão. De modo implacável. De modo implacável. De modo implacável. Severidade é ser sério demais. Que se impõe pela imponência. Pela nobreza elevada de si mesmo. Alto padrão de soberba. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Era esta seita que Paulo pertencia. Você é capaz de decifrar os sentimentos que haviam dentro dele? Talvez agora você compreenda por que ele foi chamado para ser o líder da perseguição dos cristãos. Contra os cristãos. E ele fala. Meus amigos. No verso 6. E agora. E agora. Convertido. E agora corrigido. Disciplinado. Olha a coisa tremenda. E agora. Que os meus olhos foram abertos. Agora que eu saí das trevas. Agora que eu saí do poder de Satanás. É isso que ele está falando. Pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Abraão. Isaac. Jacó. Eusé. Estou aqui e sou julgado. Quer dizer. Agora eu abri os olhos. Porque a lei me cegou. A lei me levou para as trevas. E me consagrou a serpente, ao dragão e a Satanás. É isso que Paulo está falando. Ou não era? É isso que ele está falando. Ele está testemunhando para o mundo. Paulo está falando de correção, disciplina, caráter. Renovado. Revivificado. Restaurado. Regenerado. Em Cristo. Olha que coisa tremenda. E ele vai falando. E agora. Pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Estou aqui. E sou julgado. Quer dizer. Agora que eu me tornei um homem bom. Manso. Milde. Piedoso. Misericordioso. Eu não presto. Porque eu quero livrar as pessoas. Deste poder. Desta cegueira. Tirar as pessoas dessas trevas. Eu não presto. É isso que ele está falando para o mundo inteiro. E eu não estou fazendo nada a não ser interpretar. Olha que coisa tremenda. A qual ele diz. As nossas doze tribos. Esperam chegar. Servindo a Deus continuamente. Noite e dia. Olha que coisa. Paulo está fazendo uma média ali. Ele está fazendo uma média. Ele sabe que aquela turma não quer saber de Jesus. Não quer saber do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele está sob julgamento. E ele está fazendo aquela média filosófica. Meus amigos. É isso mesmo. A qual nossas doze tribos esperam chegar. Servindo a Deus continuamente. Noite e dia. Por esta esperança, oh rei Agripa. Eu sou o acusado pelos judeus. Ao mesmo tempo que ele faz a média. Ele fala a verdade. Você pode conferir o que eu estou falando. Em Romanos capítulo 10. Vou te levar lá rapidinho. Só para você ver. Romanos 10. Ele fala assim. Verso 1 e 2 e 3. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Como é que eles vão chegar sem a justiça? Não vão ser justificados pelas obras da lei? Irmãos, Paulo fala. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Que eles não têm. Com o hebraico tudo. Não tem. Olha lá. Verso 2. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus em hebraico. Mas não com entendimento. Porque o entendimento não vem em hebraico. Vem em grego. Está lá em 1 João 5.20. Verso 3. Porque não conhecendo a justiça de Deus. O evangelho. Em grego. E procurando estabelecer a sua própria justiça. Em hebraico. A lei. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Em grego. Pelo evangelho. Coisa tremenda, não é? Porque o fim da lei. Em hebraico. É Cristo. Em grego. Para a justiça. Todo aquele que crê. No evangelho. Em grego. Que coisa tremenda. É um espetáculo. Eu falo tudo na palavra. Não preciso falar fora não. Vamos voltar aqui. Atos 26. Paulo então fala. A qual. Meus irmãos. Esperança. As nossas doze tribos. Verso 7. Esperam chegar. Esperam chegar quando? Como? De que maneira? Se eles rejeitam. A justiça. O entendimento. Rejeitam o próprio Deus. Esperam chegar servindo a Deus continuamente. Sem entendimento. Noite e dia. Por esta esperança. Oh rei. Eu sou acusado pelos judeus. Que não querem esta esperança. Deu para entender agora? Pois que. Verso 8. Julga-se coisa incrível entre vós. Que Deus ressuscite. Que Deus ressuscite os mortos. Olha o que ele testemunha. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno. Devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. Olha lá. E havendo recebido poder dos principais sacerdotes. Encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam eu dava meu voto contra eles. Olha lá. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Os obriguei a blasfemar. E enfurecido. Meu amigo. Você sabe o que significa enfurecido? Enfurecido. Enfurecido demasiadamente contra eles. Até nas cidades estranhas os persegui. Olha lá. Esse homem estava enfurecido. De forma extremamente severa. Havia o espírito da severidade colocado pela seita dentro dele. Contra o pai, contra o filho, contra o Espírito Santo. Isso foi colocado quando e onde? Deuteronômio 13. Do 6 ao 11. Deixa eu ver aqui. Sabe, meus amigos, essa fúria foi colocada dentro do homem quando? Está lá em Deuteronômio 13. Essa severidade foi colocada quando? Está lá em Deuteronômio 13. Tudo em hebraico. Paulo está fazendo uma confissão perante o rei Agripa? Não, senhor. Ele está fazendo uma confissão perante o mundo. Declarando que ele pertencia à mais severa seita. Que espírito estava naquele homem, meus irmãos? Espírito da morte. O espírito da severidade é pouco. Dentro dele estava o espírito da impiedade. Das maldades, perversidades. O espírito da morte. É. Estava dentro dele o espírito da mentira. Ele obrigava os cristãos a blasfemar. Entendeu por que o homem precisa de correção? Paulo precisou de correção. Correção de caráter, correção de conduta, postura, personalidade. Mas, principalmente, a correção da natureza. Olha lá. Ele fala. E enfurecido demasiadamente, meu querido, coloca demasiadamente nisso. Enfurecido, ele estava exaltado, em estado de delírio. Com ações extremamente violentas. Possuído pela ira, pela raiva, pela cólera. Enfurecido, no estado de procedimento precipitado, sem consideração, estima ou qualquer tipo de misericórdia. Enfurecido, ele está confessando que ele estava fora de si. Fora de si. Possuído por divindades infernais. Paulo estava possuído pelos anjos. Porque agora o Evangelho vinha para mudar tudo o que eles tinham feito. Então, Paulo estava possuído pela braveza. Pelo rancor. Demasiado, enfurecido. Pelo ímpeto da valentia, da violência. Em estado de delírio, de insânia e de loucura. Ele trazia consigo a repugnância. A repulsão. Paulo estava descontrolado, movido pela lei. Que a lei opera a ira, a fúria. Aí, veja. Vou aproveitar outro gancho aqui, interessante. Até nas cidades estranhas os persegui. Imagina a fome e a sede de matar e de fazer blasfemar contra Jesus. Olha que coisa. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei. Olha que coisa. Indo então a Damasco, no meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Cuja claridade me envolveu a mim que estava comigo. E caindo nós todos por terra. Olha só. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Meu amigo, vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Vou te fazer uma pergunta aqui, ó sábio. Ou inteligente. Nós estamos diante de um Deus. Onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus em sua infinita sabedoria e inteligência. Infinita graça. Cheio de misericórdia e compaixão. Com o currículo que Paulo tinha, e eu acabei de falar, hebreu de hebreu, segunda lei foi fariseu. Paulo falava muito bem o grego. Ou falava muito bem o hebraico. Ele falava muito bem o hebraico. Era a língua original dele. Você queria que Jesus falasse com ele em qual língua? Qual língua? Jesus falou com Paulo na língua que ele entendia. Na língua que ele compreendia. Ah, mas ele falava em outros idiomas. Não interessa, mas ele estava a serviço de quem? Dos hebreus. Ele estava a serviço de quem? Dos sacerdotes, dos principais. Eles falavam que língua? Hebraico. Jesus não queria deixar a dúvida. De maneira nenhuma. Eu já expliquei isso de várias maneiras. Jesus é Deus. Ele entende e compreende qualquer língua do mundo. Quanto mais o hebraico. Jesus falou em língua hebraica. Agora vamos ver as perguntas que Jesus fez? Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu te pergunto, meu amiguinho. Paulo estava perseguindo Jesus ou os cristãos? Ah, os cristãos. Estava perseguindo Jesus nos cristãos. Quando eu sou perseguido, quem está sendo perseguido? Jesus na minha vida. Então, ele fez o seguinte pergunta. Por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar entre os aguilhões? E disse ele, Saulo, quem és, Senhor? Ele mudou de Senhor na hora. Ele viu que ali estava alguém superior a tudo e a todos que ele conhecia. Já preguei isso de forma espetacular. Ali ele já estava rendido. Já chamou de Senhor. Ele falou, opa, com esse aí eu não posso. Não, com esse aí eu não posso. Eu não tenho força, eu não tenho poder. Não adianta o poder dos principais sacerdotes, seja lá de quem for. Aqui eu já estou acabado, estou derrotado. Inclusive cego. O que aconteceu comigo? Se acabaram minhas forças, meu poder, minha autoridade. E o cara ainda está me questionando. Por que eu estou perseguindo ele? Assumiu logo que era um derrotado, fracassado. E já falou com aquele ser, chamando-o de Senhor. Estou aqui para te respeitar, Senhor. O que falares, eu quero permanecer vivo, tá? Sabe, meus amigos, isso aqui é muito interessante. Quem és, Senhor? Então, na verdade, não eram os cristãos perseguidos. É Jesus perseguido, na vida daqueles cristãos. Quando eu estou sendo perseguido, caluniado, difamado, injuriado, blasfemado, não sou eu. É Jesus na minha vida. Rejeitado. Perseguido. Olha que coisa interessante. Verso 16. Mas levanta-te. Em vez de te matar, em vez de te destruir, porque você está cometendo esse monte de crimes, com toda essa fúria demasiada, com essas boas sêmias que você faz contra mim, com todas essas pessoas que você está matando, colocando inocentes na prisão, porque você tem poder dos principais sacerdotes. Eu não vou fazer nada com você. Eu vou mudar você de lado. Eu vou te corrigir, te disciplinar, te redarguir. Eu vou te exortar, te aderir bom estar. Eu vou te aperfeiçoar. Ó, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, sobre o teu entendimento. Porque te apareci por isto, para te pôr por ministro. Olha só. E testemunha das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aí repete. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, com o hebraico e tudo. E das trevas, com o hebraico e tudo, os converteres à luz, do evangelho em grego. E do poder de Satanás, com o hebraico e tudo, ao poder de Deus que eu apresento ao mundo. A fim de que recebo a remissão dos pecados e sorte entre os santificados, pela fé em mim, porque eu sou o cordeiro de Deus que o meu Pai enviou, que tira o pecado do mundo. Aí Paulo humildemente diz. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você viu que coisa tremenda? Tudo isso para te explicar duas justiças e por que a correção. Esse homem foi corrigido demais. Você não acha? Paulo foi extremamente corrigido. E porque ele foi corrigido, ele nos ensinou. E nos ensinou bem-enseiado. Aqui mesmo, em Romanos 9, Paulo falou uma coisa muito interessante. Há uma certeza absoluta na glória do conhecimento que nos ensina, nos dá entendimento, nos instrui, nos faz compreender os propósitos. O propósito que vem de Deus, pela fé, pelo conhecimento. O que é o evangelho todo revelado em grego para o mundo? Como eu já disse muitas vezes, o grego é a língua original do mundo, como o inglês o é hoje. Tudo que se faz no mundo, em qualquer língua, tem que ser colocado em inglês. Para que fique certo que esta é a língua dominante. O grego era a língua dominante naquele mundo de então. Tudo que se fazia debaixo do sol, se fazia em grego. Meus irmãos, nós vamos ler agora um texto em Romanos, onde você vai prestar atenção que aquele corrigido, disciplinado, aquele instruído, aquele que agora, além da instrução, era ensinado em seu comportamento, a declarar que ele estava morto para a lei, para viver para Deus. Que a vida que agora ele tinha na carne, ele vivia na fé do Filho de Deus. Que coisa temera. Cristo estava nele. Significava Paulo aceitou a correção, aceitou a disciplina, aceitou a instrução. Paulo aceitou o novo modo de viver. O novo modo de pensar, sentir, agir, falar. Paulo aceitou a disciplina, correção. Então, Paulo buscou os sentimentos de Deus, através do entendimento recebido. E Paulo fala, meus irmãos, no verso 22 do livro de Romanos, e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, sua indignação, e dar a conhecer o seu poder, que até então não era conhecido, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Ora, preparados para a perdição? Se quando Deus pregou a Abraão, Isaac, Jacó era a bênção? Quem preparou esse povo para a perdição? Quem preparou os judeus para a perdição, meus amigos? Você pode me responder? Com hebraico e tudo? Você é capaz de me responder com hebraico e tudo? Quem preparou este povo para a perdição, cujo Deus suportou com muita paciência e longa animidade? E pegou o próprio Paulo e disse para ele, olha, esses vasos de ira preparados para a perdição, não foi eu que preparei não, tá? Alguém cegou eles e fechou os olhos deles e introduziu eles em densas trevas e o selou poderosamente no poder do diabo, satanás. Agora eu estou vindo aqui, eles me rejeitaram, mas eu falei com eles pessoalmente, Saulo. E agora, Saulo, eu também vou pegar você e vou te mostrar o quanto você há de padecer. Está escrito lá em Romanos 9, olha aí, olha. Romanos, Atos 9, coisa tremenda, que boa coisa? Deixa eu ver aqui, Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, olha que coisa. Ele respirava o quê, meus amigos? Ameaças e morte. Ele estava respirando o quê? Que espírito estava nesse homem? Que espírito estava nesse homem? Ele foi fazer o quê lá? Olha lá, verso 2. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, os nazarenos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Meu querido, você já imaginou que sentimento estava dentro desse sujeito? Ele respirava veneno. Ele respirava ódio, ira, cólera, impiedade, perversidade contra homens e mulheres. Olha que coisa. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha lá. Então, lendo esse texto, nós vamos compreender uma coisa muito interessante, que este homem, meu amigo, era um homem sem Deus. Por isso precisava de coração. E veja, verso 4, caindo, em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, recalcitrar contra os avilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Estava cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve três dias sem ver. E não comeu nem bebeu. Imagina o pânico que ele estava. O desespero. O que está acontecendo? Por quê? O que houve comigo? Agora eu estou na mão desse homem? Jesus, ele ressuscitou mesmo? Ele está vivo? É ele que me parou? O que ele vai fazer comigo? O que ele vai fazer comigo? Você já imaginou o pânico que esse homem estava? O suspense que ele estava vivendo? Você é capaz de imaginar um pouquinho? Três dias sem ver, três dias sem comer, três dias sem beber. Eu não queria estar na pele dele, não. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. Deus fala por sonhos, visões, revelações. Mas, tem gente que não gosta. De jeito nenhum. De jeito nenhum para não dizer que Deus falou e Ele está exposto nos seus erros e pecados. Mas deixa para lá. E disse-lhe o Senhor em visão. Ananias. E Ele respondeu. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor. Levanta-te. E vai à rua chamada à direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Salmo. Pois eis que ele está orando. Ele estava em pânico. Agora ele já estava orando. Estava humilde. e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias. Senhor. O pânico de Ananias. Senhor. De muito ouvia acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias estava desesperado. O Senhor está mandando ele falar que esse homem esse homem é uma peste. Esse homem é uma praga. Esse homem é um assassino cruel. Esse homem é um lunático. Fanático. Esse homem é um psicopata, Senhor. Eu não vou lá, não. Você já imaginou? Era isso que ele estava querendo dizer. Disse-lhe, porém, o Senhor. Vai. Olha só. Vai. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios. Está vendo? Dos gentios. Não foi dos hebraicos, não. Dos gentios. E dos reis. Ah, e dos filhos de Israel. Depois de convertido. Corrigido e indisciplinado. Se você ler como os filhos de Israel odiavam Saulo e Paulo, meu querido. Olha o verso 16. E lhe mostrarei. Aqui Jesus falava. Que ia mostrar a palma. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quer dizer, inverteu. 180 graus. Se fosse 360, ele teria voltado para os fariseus, para os hebreus, para os circuncidados ao oitavo dia da alinhagem de Israel, da tribo de Benjamin. Não, não. Ele foi 180 graus. Se converteu de verdade. Aceitou a correção, a disciplina. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. lhe enviou para que tornes a vez seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado imediatamente. Meus amigos, o perseguidor torna-se agora perseguido. Vai sofrer. Vai padecer. Para ensinar. tudo aquilo que ele aprendeu que ele recebeu como instrução, ele vai passar aos homens. Mas principalmente aos judeus. Olha, coisa interessante no verso 22. E que dirês no capítulo 9 de Romanos se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Vasos preparados para a perdição precisam de porra de sal. Precisam de disciplina. Exortação, admoestação. E precisam amar a Deus para não irem para a perdição. E quem preparou estes homens, repito, para a perdição? Olha que coisa. Paulo está falando de uma maneira espetacular. Verso 23. Para que também desse a conhecer, desce a conhecer, quer dizer que não conhecia, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já Dante se preparou. Olha que coisa. Os gentios, os quais somos nós, a quem também chamou. Olha a nossa obra. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. agora veja coisa interessante. Eu preguei muito isso na última pregação. Como também dizem a Zé, chamarei meu povo gentios, ao que não era meu povo, os gentios. E amada, os gentios, a que não era amada, os gentios. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, gentios. Aí serão chamados filhos do Deus vivo, os gentios. Olha que coisa. E agora, meu amigo, minha amiga, você também quer ser corrigido, corrigida? Então, o chamado é para todos os gentios. Olha o verso 27. Também Isaías exclamava acerca de Israel. Já preguei tudo isso. Em hebraico. ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Areia do mar. O remanescente é que será sal. Você quer ser como a areia do mar ou quer ser como o remanescente? Você sabe o que é remanescente? Não sabe? Vai estudar. Pesquisa. Pegou? Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Ah, então tem muita areia do mar, mas remanescente não. Areia do mar tem demais, meu amigo. O Evangelho está sendo pregado dois mil anos. Areia do mar tem demais. Remanescente não. Ora para pensar e busca a resposta nos escritos, porque está tudo escrito. Verso 30. Que diremos, pois, que os gentios, que não eram povo, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim. Mas a justiça aqui é pela fé. Está vendo? Aqui é pela fé. Aqui os judeus não quiseram. Aqui os hebraicos não quiseram. E os hebraicos de hoje também não querem. Se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Que coisa tremenda, hein? Daqui a pouco nós chegamos lá. Verso 31. Mas Israel, os hebreus, que buscavam a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Verso 32. Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Olha lá, duas justiças. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram. Tropeçaram na justiça de Deus revelada por Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João em grego. Como está escrito, verso 33. eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Sião, não é no Monte Sinai. Uma rocha de escândalo, não é no Monte Sinai. E todo aquele que crer nela não será confundido. Aí de volta, Paulo repete a mesma coisa. Olha lá, o cabeçalho do texto em Romanos 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus, então rejeitam a correção. Agora nós vamos encerrar de novo em Filipenses, capítulo 3. Como eu já preguei para você, a partir do verso 7, mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas estas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, em grego, pelo qual sofria perda de todas estas coisas, em hebraico e as considero como esterco em hebraico para que possa ganhar a Cristo em grego e seja achado nele em grego não tendo a minha justiça que vem da lei em hebraico mas a que vem pela fé em Jesus Cristo em grego a saber a justiça que vem de Deus pela fé em grego em grego Mateus Marcos Lucas e João para conhecê-lo olha lá a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte para ver se de alguma maneira eu possa chegar na ressurreição dos mortos em grego muita gente não compreende mas eu vou ler algo para vocês aqui lá em Lucas no capítulo 23 verso 38 está escrito assim e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas 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 romanas romanas e hebraicas este é Jesus o rei dos judeus três línguas mas por que estava em grego primeiro pastor porque era língua universal do momento e romanos em segundo pastor porque quem comandava aquele país agora eram os romanos e por que o hebraico só em terceira estava em último lugar não se fazia grande questão era só para reconhecimento mas quando nós estamos vamos lá no capítulo 19 de João no verso 19 e 20 está escrito assim e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz e nele estava escrito Jesus Nazareno rei dos judeus olha lá e muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade estava escrito em hebraico mas por que em hebraico agora em João porque foi para os judeus que ele veio e os judeus o rejeitaram não receberam e Jesus chorou muito Jerusalém Jerusalém quantas vezes quis eu juntar vocês com uma galinha junto aos pintos debaixo das asas e tu não quiseste Mateus 23 37 olha a coisa interessante logo depois veio o grego a língua universal do momento e em latim que simbolizava a língua romana dos romanos então meus irmãos essa realidade está aí para todos nós temos duas leis nós temos duas justiças nós temos duas línguas por que o homem tem que ser corrigido ora nós acabamos de ler quando Paulo foi chamado Jesus falou que em língua hebraica era a língua de Saulo era a sua compreensão Paulo estava tônico afinal estava cego caiu do cavalo olhou não sabia onde estava perdido desgraçado arruinado vai desenvolver a mente dele em outra língua para que? vai falar logo na língua dele que ele já compreende com perfeito entendimento Saulo Saulo por que me persegue? ele compreendeu na hora atônito cheio de pânico medo inseguro ali pela primeira vez com certeza devia ter feito xixi nas calças senão é que não cagou também de tanto medo tão valente que ele era enfurecido cheio de ódio de ira e de raiva ali ele estava um frangalho um bagaço como diz um amigo meu a rabiola o pó da rabiola o fiapo da mexerica Paulo estava acabado quem é esse senhor? ele chamou logo do senhor com medo ele pode me matar aqui senhor então Jesus misericordioso como era já falou em hebraico com ele com pena com dó dele e ele foi humilde quem é esse senhor? eu sou o Jesus a quem tu persegue colocou ele para o ministro para falar você vai sofrer por minha causa você vai se converter 180 graus vai mudar de lado e vai revelar o que você nunca imaginou de fúria de ódio de ira preste bem atenção demasiado de severidade de piedade você vai se tornar manso e humilde piedoso e sobretudo caridoso muito caridoso e Paulo trouxe para nós aquela joia tremenda espetacular que está em 1 Coríntios 13 a caridade e confessa que quando ele era menino fazia as coisas menino discorria com menino andava com menino e falava com menino e esse tempo quando foi? quando ele era circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamin só fez besteira e fez besteira no princípio quando botou aquele cidadão para fora e quando ele botou aquele cidadão para fora mediu julgou condenou colocou a igreja junto aí ele começou a ser atacado pela própria lei e ele vai até Deus e pede misericórdia uma, duas, três eis e Deus lhe fala minha graça minha misericórdia minha compaixão minha bondade minha benignidade te basta minha condescendência te basta minha caridade te basta Paulo todo todo meu perdão te basta me revela aos homens então Paulo aceitou a correção e nós não podemos fugir da correção porque quando nós fugimos da correção é porque nós queremos continuar cegos nas trevas e no poder de satanás quem não aceita a correção quer continuar cego porque o pior cego é aquele que não quer ver quer continuar nas trevas gozando dos prazeres do pecado da morte da lei deste mundo e no poder de satanás não pode dizer que é de Deus quem são os de Deus pastor os corrigidos e é isso que nós vamos determinar os corrigidos estes são de Deus se você não aceita a correção dos irmãos então você é um bastardo e isto está no livro de Hebreus quem escreveu isso para nós o próprio Paulo vamos lá Hebreus capítulo 12 ele fala de uma maneira impressionante no capítulo 12 quando ele diz sois então bastardos e não filhos verso 8 mas se estáis sem disciplina da qual todos são feitos participantes sois então bastardos e não filhos eu pergunto o que você quer ser na caminhada do evangelho bastardo ou filho sabe meus amigos é muito importante quando a gente quando a gente entende compreende com exatidão Jesus ele traz uma nova lição ele fala graças te dou pai senhor do céu e da terra que ocultasse essas coisas aos sábios instruídos aos anjos e as revelaste aos pequeninos sim pai porque assim te aprove foi do teu cuidado do teu zelo assim foi da tua prudência que essas coisas não fossem reveladas aos anjos mas aos pequeninos todas as coisas todas as coisas me foram entregues por meu pai e ninguém conhece o filho se não o pai ninguém conhece o filho se não o pai ora o hebraico estava escrito meus amigos há milhares de anos mas ninguém conhecia o filho por que ninguém conhecia o filho porque o filho é um grande mistério o mistério que derrotaria aos anjos os principados e potestades em hebraicos em hebraico e todos os homens em hebraico e todos os anjos em hebraico Jesus veio para derrotá-los não poderia glorificar a língua deles pegou? jamais Jesus poderia glorificar o hebraico a língua dos seus opositores rebeldes injustos conspiradores prevaricadores subversivos que levou a humanidade a subversão total dos valores divinos tentando anular as promessas de Abraão Isaac Jacó José inclusive matando todos os profetas e o próprio Cristo e os seguidores de Jesus Cristo na igreja primitiva baseados em qual fundamento? uma lei assassina cruel severa o homem precisa de correção porque essa maldição está sobre toda a raça humana independente da vontade do autismo porque a vontade do autismo era abençoar todas as pessoas ora até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não era imputado não havendo lei então quando foi imputado o pecado pela lei a lei jogou sobre o homem a ira as ofensas toda sorte de cobiça e concupiscência para salvar ou para condenar para condenar então nós necessitamos hoje de entendimento necessitamos de compreensão precisamos ser humildes e entender com humildade que nós somos chamados para a correção correção por quê? por causa da subversão dos valores que os anjos estabeleceram Paulo chama essa subversão essa rebelião prevaricação e rebeldia dos anjos de o mistério da injustiça que agora opera mistério da injustiça a apostasia então o evangelho está sendo pregado de dois mil anos com uma mistura danada de tudo quanto é tipo de doutrina que os homens e os anjos infiltraram dentro da revelação Paulo fala isso no livro de Gálatas ainda que não quer ver vamos voltar lá Gálatas isso é tremendo Gálatas capítulo 1 a coisa estava feia verso 6 a inconstância dos Gálatas Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina o evangelho que é o que eu estou também vindicando olha o que ele diz maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho então meu amigo você fica fazendo pergunta besta para mim para conversar o outro evangelho existe desde o tempo de Paulo ele está sendo pregado mas não salva ele não salva porque não tem correção não tem disciplina não tem os ensinos originais as Bíblias vêm sendo transtornadas ao longo desses anos os escritos vêm sendo modificados a cada ano que passa e você vem botar fé no hebraico Jesus disse eu sou o alfa e o ômega por que ele não falou em hebraico eu sou o alfe ele não falou isso ele não disse alfe eu sou o alfe não ele falou eu sou o alfa alfa e o ômega não violão eu vou cantar uma música agora eu te pergunto você está esperando Jesus em grego ou está esperando Jesus em embargo olha só eu gostava muito cantar essa música oh que estás assentado os que permaneceram lá fiéis homens louvando Deus reunindo o seu corpo o alfa o alfa ômega Cristo filho oh vem oh vem oh vem Senhor Senhor Jesus confiante eu espero a sua volta a sua volta o grande dia em que tu virás então subiremos contigo contigo estaremos pra tudo sempre aleluia maranata coisa tremenda Cristo 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 filho mestre oh vem oh vem oh vem oh vem Senhor Jesus maranata 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 Cristo Senhor 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 oh vem Senhor Jesus Senhor Jesus Jesus você está esperando Jesus em grego ou em hebraico? São duas lições meus amigos duas lições agora escrever uma coisa interessante a profecia é muito clara e muito precisa eu confirmo ela lá em hebraico e estabeleço ela em grego para que não haja dúvidas não pode haver dúvida nas nossas pregações Paulo falou algo chocante você sabe o que Paulo estava fazendo com os gálatas? estava corrigindo os gálatas estava admoestando os gálatas Paulo estava meus irmãos disciplinando os gálatas e você sabe porque ele estava disciplinando os gálatas? exatamente pelo que você está me questionando os gálatas tinham deixado o grego e estavam voltando para o hebraico este foi o grande problema os gálatas estavam deixando a graça misericórdia compaixão estavam deixando a verdade estavam deixando a justiça revelados em grego e voltando para ler em hebraico Paulo não aguentou Paulo foi até eles e falou coisas severas severas inclusive admoestou severamente a Pedro chamando ele de dissimulado eu já gravei tudo isso mas eu vou dar uma palhazinha aqui tá bom eu não sou melhor que você eu só devo ter estudado um pouquinho a mais que você mas com o Espírito Santo sem ele eu não faço nada o Espírito Santo do Deus vivo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade não somente nos guia como ele nos lembra todas as coisas passado presente e o futuro se você quiser me acompanhar nesta correção eu vou estar mostrando essa grande correção nos livros dos Gálatas e vou estar mostrando a correção real do nosso caráter nossa conduta e em quem essa correção em quem o homem é aperfeiçoado tá bom obrigado por enquanto